Muito bem-vindo a todos, prova da Unicamp 2014, vamos lá, Brasil, né, um ano importante para o Brasil, então vamos lá, resolução 2014, Brasil, Unicamp com Rodrigo Berrardi, mais de mil vídeo-aulas, um vídeo, www.teravestibulares.com.br, questões 19 a 25, vamos lá, bom, agora minha área em específico, a biologia, questão 19, tudo é minha área, que eu gosto de tudo, né, meu vestibular, biologia, vamos lá, tecido muscular, cardíaco, coração, né, apresenta fibras estriadas de contração involuntária e aeróbia, letra C, bom, importante você saber isso, são fibras estriadas, tá, com núcleos, que vão fazer parte, então, do que a gente chama de miocárdio, coração, tecido coração, tá, coração, você tem essas células do músculo, músculo, estriado, cardíaco, ok, maravilha, é sempre muito bom vocês prestar atenção, coração mais ou menos o tamanho da minha palma da mão, né, e ele tem estrias, estrias, são essas aqui, ó, que são as estrias do coração, né, ele tem núcleo, e é um músculo involuntário, você não precisa pensar para bater, coração, bate coração, não, né, é involuntário, involuntário, ok, muito importante, então, questão 20, os diagramas abaixo, ilustram, a frequência percentual dos indivíduos com diferentes tamanhos de bico, para duas espécies de tentilhões, aquela mesma geospisa, gênero geospisa, que o Darwin, Charles Darwin, estudou em 1832, começou a coletar, 33, né, levou para a Inglaterra, encontradas em... três ilhas do arquipélago de Galápagos, no oceano Pacífico, então, as frequências de indivíduos com bicos de diferentes profundidades, indicadas pelas setas, são mostradas para cada espécie em cada ilha. Sabendo-se que ambas as espécies se alimentam de sementes, indique a interpretação correta das resoluções apresentadas. Então, está aí, a gente vê, então, um gráfico, indivíduos em cada classe de tamanho e porcentagem, e a ilha de Santa Maria, meus irmãos e Daphne, isso lá no Equador, né, são ilhas pertencentes ao Equador, o Oceano Pacífico, aqui na América do Sul, né. Bom, então você vê a Geospisa foliginosa e Fartes, Fartes, né, Fartes. Daí, você tem a profundidade dos bicos, 10 milímetros, tarará, tiriri. Bom, adaptado de Pianca, Evolutionary Ecology, Harper & Howe, Publishers New York, 397, 1978. Então, ele diz assim, indique a interpretação correta para os resultados apresentados. Então, você tem a frequência dos indivíduos de bicos diferentes, indivíduos cada classe de tamanho e porcentagem, 40%, barará, os bicos, né. E aqui a profundidade dos bicos sendo mostradas. Então, trata-se de um exemplo de cooperação entre duas espécies, procuram por alimento juntas, que procuram por alimento juntas, quando estão em simpatria. Simpatria, quando há um vive no mesmo ambiente, né, na competição. Mas aí, no caso, são diferentes ilhas, né. Então, não é. Vamos ver. Trata-se de um exemplo de deslocamento de caracteres. Veja aí. Um grande espectro de tamanhos de bico, né. Profundidade dos bicos, ó. Tá. Então, você tem diferentes tamanhos. E as frequências são diferentes. Resultante de competição entre duas espécies na situação de simpatria. Vivendo, competindo no mesmo lugar, né. Na mesma área. Tá. Letra B vai responder isso. Então, venceu o resultado da competição de duas espécies. A espécie geospisa foliginosa fica aqui em preto. E a geospisa fortes em cinza, ó. Então, tá aí. Aqui, no caso, a Santa Maria, que melhor reflete isso, né. Então, a ilha, a ilha de Santa Maria, vai evidenciar essa competição simpátrica. Simpatria, né. Competição entre duas espécies no mesmo lugar. Duas espécies na mesma área. Competindo por alimento no mesmo ambiente. Tá. Então, é a letra B de bola. C, trata-se de um exemplo de predação? Não. Trata-se de um caso de repulsa mútua das espécies? Não. Aqui, tá mostrando a competição que leva a mudanças também nas frequências dos bicos de diferentes profundidades indicadas nas setas. Então, tá aí. Você tem, então, uma diferença de frequência, né. Nesses animais. Esse com o bico maior. Esse com o bico menor. E aí, há uma concorrência dependendo dos nichos que eles atuam, né. Duas espécies de tentilhões encontradas em três ilhas. No oceano Pacífico. Aqui, há, então, competição. Tá bom? Então, tá aí. Agora, na questão... A gente viu, então, essa questão, que era a questão de número 20. Vamos para a questão 21. Os insetos, especialmente aqueles com modo de vida social, estão entre os animais mais abundantes da Terra. São insetos sociais. Formigas. Formigueiro, divisão de trabalho, né. Divisão. Formigueiro, divisão de trabalho, de funções, né. Cupins e abelhas. São os animais sociáveis. Então, resposta correta. D de dado. O bem fácil. Insetos sociais. Abelhas, abelhas, formigas, cupins. Cupins é sociável, libélula não é, cigarra também não, tesouro não, abelha é, moscas não. Formigas são, borboletas também não, tesouros não. Resposta, letra D. Muito direta essa questão. Falando, então, falando de seres vivos coloniais. Sociedade, né. Sociais. O melhor seria falar em sociedade, né. Não é em colônia. Bom, 22. Preservação da biodiversidade ocupa hoje um lugar importante na agenda ambiental em diversos países. Qual a afirmação abaixo é correta? Ah, a diversidade de espécies diminui o aumento da latitude? Exato. Terra está aqui, né. Latitude zero. Latitude 30 graus sul. Tornos norte. 60 norte. 60. Então, a biodiversidade aumenta no sentido da flecha. Amazônia está aqui, né. Então, aqui vai diminuindo. Aqui, ó. Menor quantidade possível nos extremos. Então, a A já é a resposta. Quanto maior a latitude, maior a latitude, menor o número de espécies. Então, quanto maior a latitude, que é esses planos paralelos da Terra, menor a biodiversidade. Por quê? Porque tem menor incidência no sol. Luz. Menor quantidade de luz. Calor, temperatura, etc. B. A diversidade de espécies diminui com o aumento da produtividade do ecossistema? Não. C. A diversidade de espécies diminui com o aumento da heterogeneidade espacial? Não. A maior heterogeneidade está com menor a latitude. A. A diversidade de espécies em recifes de corais é a menor entre os ecossistemas marinos. Não tem recifes em regiões de alta latitude, né. Tá bom? Então, está aí. Analisando, então, o aumento da latitude, né. Letra A de amor. Agora, na questão 23, considere os seguintes componentes celulares. Parede celular. E C. Membrana plasmática. Nv. Membrana nuclear. E DNA. DNA. E aqui, membrana nuclear. nuclear. E C. MP e DNA. Possivelmente, temos, então, um eucarionte aqui, né. Seria um fungo, né. Bom. Fungos. Protistas, né. Protosoários. Protistas. Fungos e alguns protistas, né. Nem todos vão ter parede celular. Bom, vamos lá. É correto afirmar que a célula em questão é uma bactéria? Não. Bactérias são procariontes. Isso quer dizer que a sua célula pode ter PC, parede celular, uma membrana plasmática, MP, material genético disperso, e não tem membrana nuclear. Não possui membrana nuclear. Não possui membrana nuclear. Famosas bactérias. Ok? Vai ter ribossomos dispersos, e um citoplasma, né, que circula essa região toda aqui. Só pra ilustrar melhor. Aqui é o DNA. Né. E aqui, protoplasma, aí você tem, dentro desse líquido, os riboéramos, não. Então, ribossomos, em azul, temos o hialoplasma, ou também chamado citoplasma, contendo tudo, né. Hialoplasma é o líquido. Bom, isso aqui é uma bactéria, então. Exemplo de uma típica bactéria. Pode ter flagelos também, né. Uma cápsula que envolve essa célula, a famosa cápsula. E dá a volta. Ok? Maravilha. Então, ó, B também não é. Fungos e protozoários possuem 2 e 3, 2 e 4, né, tem DNA e tem membrana nuclear. Então, letra C. Normalmente, os protozoários não tem parede celular, tá. PC só pra fungos e bactérias. E vegetais, no caso, tem também parede celular. Celulósica, né. Bom, então, aqui como está falando de 2, 2 é membrana nuclear, todos são eucariontes, tem núcleo individualizado por membrana, célula, e 4 tem DNA. Todos os seres vivos da Terra têm DNA, certo? Os vírus que nem sempre são considerados seres vivos completos, que podem ter RNA ou DNA. Inclui os dois. Bom, questão 24, aí, cladogramas, são diagramas que indicam a história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. Os números 3 e 4 no cladograma apresentam abaixo correspondentes, respectivamente, aos seguintes grupos vegetais. Bom, vasos condutores começam, então, nos pteridóftas. Pteridóftas, 2. O primeiro grupo aqui são os grupos das brióftas, primeiras plantas. Os conhecidos musgos. Aqui são os samambaias. Depois temos as gíminospermas. Gíminospermas. Pinheiros. E, por último, as anjospermas. Anjospermas. As permas, semente. Semente envolta de fruto. Anjo quer dizer urna, em grego. Gímino quer dizer sementes nuas. Sementes nuas. Sem fruto. Não possuem frutos. Nem flores. Já as anjospermas. Já as anjospermas. As anjospermas possuem frutos. Sementes, né? E flores. Aqui nas gíminospermas, elas só possuem sementes. Nuas. Exemplo, pinhão das araucárias. Típicas do sul. Aqui todas as plantas com flores e frutos são anjospermas. Mais de 250 mil espécies. Maior grupo vegetal do mundo, né? Dominou a terra hoje. Grama, por exemplo. Arroz, feijão. Coco, banana, cana. Tomate, laranja. Feijão, soja. Bom, gíminospermas e anjospermas. Aqui três. Aqui quatro. Resposta letra A. Resposta A. Na verdade, está aí representado muito facilmente gíminospermas e anjospermas. Todas as outras estarão incorretas. Três gíminospermas. Três. E anjospermas, quatro. Beleza? Finalizamos, então, a presença de frutos, sementes e flores. Mas o que diferencia as anjospermas das demais é frutos e flores. Sementes. As anjospermas têm em comum, todas. Tanto a três como a quatro vão ter sementes. Três e quatro. Flores e frutos, somente a quatro. O que define, então, gíminospermas, flores e frutos. E claro que ainda conserva sementes. Tem sementes, mas isso não diferencia. Mesmo gíminospermas têm sementes. Então, o que diferencia são flores e frutos. Ok? Vinte e cinco. Vamos lá. Na readequação de alguns estádios de futebol, Na readequação de alguns estádios de futebol, por conta de uma altitude ecológica coerente, milhares de assentos serão produzidos a partir de garrafas PET. Para cada assentos serão necessários cerca de cem garrafas PET de capacidade de 600 ml. 600 ml. E massa de 18 gramas. Essa é uma questão de química e biologia. Então, eu posso deixar para outra aula, para ficar mais claro, né? O que vocês acham? Acho que daí já fica com química, fica melhor, né? Então, a gente encerra aqui. Então, vai ficar de questão número 19 até a 24. Questão 19 até a 24. Biologia. Então, eu vou continuar na próxima aula. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Então, a biologia vai de 19 a 24. O resto, 25 em diante. A gente vai fazer química. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Estudem bastante.